Eu, Artuzinho do Grajaú, estou apostando 110 mil reais, mais um Charles, contra outro cheque de 110 mil reais. Eu aposto do Lula, que é o presidente, ele aposto em quem? No Bolsonaro. Pronto, tá feita a porta. Eu, Artuzinho, estou apostando no cavalo, no cavalo dele, no valor de 40 mil, no cavalo dele, eu aposto do Lula, que é o presidente da república. E você aposto em quem? Eu sou o Bolsonaro. Primeiro ou segundo plano, quem ganhar, quem for o presidente, né? Pronto, tá feita a porta, pega a batida, manda virada. Só tem um limite, se for algum morrer, nada fez, porque é vida, né? Pronto, pronto, tá feita de novo. Eu, Artuzinho, estou apostando aqui um cavalo, pior registrado, no outro que mais meu amigo, Henrique. O valor de 80 mil cada um, eu aposto do Lula, ele no Bolsonaro, que é o presidente. Quem ganhar para ser presidente, está ganhando a aposta. Ainda bem que o Artuzinho estava com vontade de sair desse cavalo. Tá feita, Henrique. Tá feita, tá feita. Pronto, tá feita a aposta. Amigo Berguinho, eu não estou desafiando não, é só lhe convidando. Eu tenho uma chaca ali que vale 800 mil, quero apostar só em pera para você. Bora, apostar, aposto no Lula e você no Bolsonaro. Eu, Artuzinho, estou apostando no Lula, que o Lula é presidente da república, ganha no primeiro e no segundo turno e o Júnior Gaúcho está apostando no Bolsonaro. E ele vai ser o presidente, não sei se no primeiro ou no segundo. É quem vai ser o presidente. O Lula vai ser o presidente e ele é o Bolsonaro. Quem ganha a eleição, dá a importância.